Boa noite! Hoje é a primeira noite de eliminação da temporada. A primeira eliminação da temporada a gente nunca esquece, não é mesmo? Bruno ou Pathy? Quem vai ficar no jogo? Bom galera, vocês sabem que mais uma prova de fogo tá chegando, então vocês já podem decidir qual vai ser o poder da chama vermelha dessa semana. Opção 1, o dono desse poder deve escolher entre ficar imune a votação da casa ou ficar imune a indicação do fazendeiro. Ou opção número 2, o dono do poder deverá votar duas vezes em peões diferentes. Opções muito boas, não é? Bom, agora finalmente chegou a hora de falar com os peões lá na sede. Bora lá? Boa noite peões! Bruno, Pathy, como é que tá o coração? Eu tô suave. Tá suave, Pathy? Ah, eu tô. E você, Bruno? Pra falar a real eu tô muito nervoso. Porque eu não quero ir embora, né? Mas, tô preparado pra tudo. Eu confesso que eu também tô muito ansioso pra saber o resultado da rosta. Bom, então chegou o momento. Pathy, Bruno, podem se despedir de todo mundo porque um de vocês não falta mais. Depois de ficarem 12 horas sem água, os peões não se contentaram e tomaram outra punição. Dessa vez o dono da punição foi o Juker. Um dia a cada dia e o dia very consomem de deixar o dia enfim, o dia depois de ficarem se zweiten. Mas eu enoço e não sei. Só não sei, não sei. Quace mesmo. Um dia ano de dia e quando você se viu, eu sempre consegui ter um dia. Um dia a vambulha de eu já ir. Um dia e dia em que ela tem um dia que ele será um dia. Um dia a dia a dia, eu sei que esse dia seja bemissão. Ele não é um dia em dia. Um dia a dia, que hoje eu estou no dia. Um dia a dia de dia. Acho que fui eu. Eu só saí do banheiro sem calça. Ah, mas isso não pode. O que foi, amiga? O Juca trocou de roupa no banheiro. Ah, acontece. Eu já fiz a mesma coisa. Atenção, peões. De acordo com o Manual de Sobrevivência, é proibido a troca de roupa de qualquer peça dentro dos reservados. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem ter água. De novo? Misericórdia. O que é isso aqui? Vixe, não sei, menina. O povo acha que a pia é só lavar e deixar? Foi você, né, Yuri? O quê? Que largou a pia daquele jeito que tava. Ah, desculpa. Realmente pequei. Que balde que tenho que encher? Todos os que você puderam tiveram tempo, porque tem muito balde pra encher. Cadê o Juca? Tá lá fora. Então... Peraí, Yuri. Eu vou lá. Juca, depois você ajuda a pegar água, porque como vão ser 24 horas, a gente tem que levar com o balde. Tá, já vou lá. Pronto. Ele disse que vai vir. Beleza. Ele que pega os baldes tá lá correndo na esteira. Então disposição ele tem, né, não? Eu queria ter falado, olha, é melhor você sair da academia e ficar de olho na merda que você fez. Bom, agora é o seguinte. A gente vai lá pro deck falar com os roceiros. Mas tem uma coisa importante. A gente vai abrir o áudio dessa conversa pros peões da sede ouvirem tudo. Oi, roceiros. Oi, roceiros. Paty, você foi criticada por alguns peões por só ficar na sua, não ter muita iniciativa na sede. Você acha que foi isso que te colocou na roça? Olha, pelo que eu entendi, foi estratégia do grupo deles. Pode ter pensado em mim como uma forte concorrente, mas em questão disso que você falou, eu sei que eu sou difícil e fico no meu canto. Mas é porque eu não consigo ficar perto de alguém sendo falsa. Quando eu gosto de alguém, me dou bem com essa pessoa, aí sim eu dou liberdade pra ela. Entendi. E você, Bruno, parece que viveu a fazenda em uma semana. Enfrentou de tudo, né? Prova de fogo, briga, prova do fazendeiro, e agora a roça. E você acha que foi essa intensidade toda que te colocou nessa situação? Ah, eu não sei, Rito. Eu sou muito espontâneo. Eu não consigo ficar fingindo e tals. Eu falei o que eu tinha que falar e não me arrependo de nada. Bom, gente, muito obrigado. Essas perguntas ajudam o público a entender melhor cada um de vocês. Vocês sabem que isso é um jogo feito de escolhas e, na real, não adianta se esconder. E tá na hora de saber qual foi a decisão do público de casa. Então vocês podem descer aqui pra me encontrar pra gente resolver isso de vez. Agora, infelizmente, eu vou atacar o grupo de vocês. Por quê? Ah, porque o jogo é esse. Você tava pensando nisso? Vou nos fortes. Tem que separar o profissional do pessoal. Entendeu? Então, as pessoas mais fortes são as inteligentes. E quanto mais tempo elas ficam aqui dentro, mais fortes elas ficam. Nosso grupo é forte, mas é complicado. Porque a gente tem duas panelas dentro do próprio grupo. Ana nunca vai votar na Cris, que nunca vai votar no Juca. As três nunca vão se votar. Nunca. É. Elas nunca vão votar na Carol também. É. As meninas vão se abraçar só eu. Porque a conversa é necessária. Não fico lombando ninguém. Nem eu. Não fico lombando ninguém. Não fico lombando ninguém. Não fico lombando ninguém. Que deixou uma frase em uma obra dele E essa frase é o que eu tenho pra falar pra vocês O inferno são os outros Vocês saíram de casa, se despediram de todos E se prepararam pra ficar três meses atrás de um grande prêmio E ser o primeiro eliminado é muito frustrante Bom, o Brasil votou E pela decisão do público Quem fica na fazenda E continua na batalha pelos dois milhões de reais É você Bruno! Aê! Boa sorte, volta e arrasa Lembra de tudo o que você falou e boa sorte Pode voltar pra sorte O povo quer assim, a gente tem que aceitar Você pode considerar uma missão cumprida Porque você fez de tudo pra ser verdadeira E acredito que ganhou milhares de fãs Obrigada, Rito Olhando pra trás, você teria feito diferente? Não, porque eu fui eu mesma Bom, então é isso que importa Boa sorte pra você Tchau, querida Tchau 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 Agora a gente vai conversar com eles lá na sede mais um pouco Aô, peões Parabéns mais uma vez, Bruno Mas é o seguinte Equipe terra e equipe água se dividam Porque chegou o momento de decidir quem vai representar cada equipe na prova de fogo É uma prova pra um peão ou pioa Com um bom raciocínio lógico e ágil Lembrando que Andréia e Bruno não podem participar por terem ido na última prova E nem a Cris por ser a fazendeira Equipe água, quem vai? Eu vou Ok, Vitor E a equipe terra? Eu, Rito Ok Então Vitor contra Maíra A gente se vê em breve, então, galera E a gente fica por aqui Não percam o próximo episódio com a nova prova de fogo Não deixe de votar na enquete da chama vermelha que está na descrição Até mais